Sozinha Uma ilha Só me ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Só me ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Para, 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 para Não posso mais viver assim a seu ladinho Por isso colo o meu ouvido do ladinho Te criar Pra quê? Pra te sintonizar Sozinha Em Brasília Sou me ver a ilha Sou me ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou me ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Me enche de luz Me enche de luz Me enche de luz Me enche de luz